Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Luan e Savadão falando de amor Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh É muita loucura, para por favor Uma hora me odeia e na outra quer fazer amor Tá ficando chato, mas decide aí Se tu quer algo sério ou eu posso seguir aqui Vai lá, vai lá, vai lá, vai de boa Faz o teste com outra pessoa Faz o teste, fica com quem tu quiser que tu vai perceber Eu duvido tu me esquecer, duvido tu me esquecer Faz o teste, fica com quem tu quiser que tu vai perceber Eu duvido, duvido Joga a mão pra cima e vem, vem, vem Vai, pro lado É muita loucura, para por favor Uma hora me odeia e na outra quer fazer amor Tá ficando chato, mas decide aí Se tu quer algo sério ou eu posso seguir aqui Vai lá, vai lá, vai de boa Faz o teste com outra pessoa Faz o teste, fica com quem tu quiser que tu vai perceber Eu duvido, duvido tu me esquecer Eu duvido, duvido tu me esquecer Faz o teste, fica com quem tu quiser que tu vai perceber Eu duvido, duvido Tu só dá certo se for Oh, 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 oh Oh, 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 oh Qual é o parceiro da Fernandes? Oh, Marcelo, por! Rodrigo, por! Isso aqui. Isso aqui é forte Sufrido, de verdade Perdemos o controle dessa relação Era pra ser só cama, virou coração Mas como é que termina o meu casamento? Sei que essa vida é foda de amar se escondendo Você quer ser minha número um Não sou mais um corpo que só me vedo Desculpa, eu não posso largar minha família Não vou machucar minha esposa e minha filha Desculpa, eu não posso ficar com você Se eu for embora, elas vão sofrer Você quer ser minha número um Não sou mais um corpo que só me vedo Perdemos o controle dessa relação Era pra ser só cama e virou coração Mas como é que termina o meu casamento? Sei que essa vida é foda de amar se escondendo Você quer ser minha número um Não sou mais um corpo que só me vedo Desculpa, eu não posso largar minha família Não vou machucar minha esposa e minha filha Desculpa, eu não posso ficar com você Se eu for embora, elas vão sofrer Desculpa, eu não posso largar minha família Não vou machucar minha esposa e minha filha Desculpa, eu não posso ficar com você Se eu for embora, elas vão sofrer Você quer ser minha número um E não sou um corpo que só me vedo Quem gostou dá um gritão pra nós, verdade? Sucesso, Tiago Aquino e Lua Estilizado Pode chamar de acidente Pode falar que eu não presto Pode mentir pra geral que a gente é só sexo Você fala, mas depois você me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe me de cor Que sou eu O que sua boca cheia e o coração chama de meu Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou eu que dá certo Eu sou eu que dá certo Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quer por perto Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou eu que dá certo Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou A raiva que cê quer por perto Vai começar a sacanagem, bebê volta Boraa galeguinas encomendas Arweltaus A caminho do back eu vou que vou A tentando A brabo vai já começou Eu de caninha, ela me chamou Provento safada Eu tô sando a vida pra te dar Me mamar, me mamar, me mamar Até o dia Eu vou me mamar, me mamar, me mamar Até o dia Chama! Alô meu parceiro Caio Fleu Bora Léo Boy Alô Yuri Silva Parceiro Lucas Gouveia, tamo junto e misturado Bora, rua Pinaforte Chama! A caminho do velho eu vou que vou Ah, tentando, a brava o bailar começou Eu de canquinha, ela me chamou Pro beijo, que safada Eu tô sando a vida pra te dar Me mamar, me mamar Me mamar, me mamar Até o dia Falou, VT Patrick Muniz MC do LP Falou, MC L3 Chama na aflição Juntade Vida E toda vez que eu sinto o seu perfume Eu morro de vontade de fazer amor Tá gostoso, tá? Tá gostoso, tá? Quando eu te beijo me sinto nas nuvens Ai, bebê! Tu és um arte que Deus desenhou Agora me declaro pra ela Minha mesa até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha mesa até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho E toda vez que eu sinto o seu perfume Eu morro de vontade de fazer amor Tá gostoso, tá? Tá gostoso, tá? Quando eu te beijo me sinto nas nuvens Ai, bebê! Tu és um arte que Deus desenhou Agora me declaro pra ela Minha mesa até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha mesa até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Eita, pô, rosa! Alô, China, CD! Alô, Marquerina! Alô, Francina! Juntos, Alumi! Os parceiros Leão e Abel junto com nós, hein! Brasão, galera de 4, tudo! Luan Estiliza Quebrou a cara, né? Tá indo atrás do balde que chutou cheia de esperança Um cara de cachorro que caiu de uma mudança O que aconteceu com o presente de Deus? Pra tu querer voltar pro livramento que era eu Se eu te aceitar de volta o erro vai ser meu Eu quero te ver bem, só não melhor que eu Toque, 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 toque na minha porta Quem é a coitada da minha ex que não sai do meu pé? Toque, 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 vai morrer batendo Já tem outra pessoa da porta pra dentro Toque, 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 toque na minha porta Quem é a coitada da minha ex que não sai do meu pé? Toque, 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 vai morrer batendo Já tem outra pessoa da porta pra dentro Quebrou a caramé, tá indo atrás do balde Que chutou cheia de esperança Com cara de cachorro que caiu de uma mudança O que aconteceu com o presente de Deus Pra tu querer voltar pro livramento, que era eu Se eu te aceitar e volto, o erro vai ser meu Eu quero te ver aqui, mas não melhor que Toque, 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 toque na minha porta Quem é? A coitada da minha ex que não sai do meu pé Toque, 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 vai morrer batendo Já tem outra pessoa da porta pra ter Toque, 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 toque na minha porta Quem é? A coitada da minha ex que não sai do meu pé Toque, 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 vai morrer batendo Já tem outra pessoa da porta pra ter Eita Forroza! Tu me deixou e nem o olho pra trás Eu apaixonado pedi minha paz E esperou a poeira baixar e já caiu Na baganceira Passei trinta dias chorando o dia inteiro Bebi até o fígado, perdi arredo Mas só que tu não esperava me ligar e eu falar desse jeito Lembra que eu um dia fui atrás Pedi pelo amor de Deus, volta pra mim E tu respondeu falando simplesmente Não me liga mais Eu não liguei Olha como dá vontade esse mundo Tu batendo na minha porta No fumo, no fumo, no fumo Eu não liguei Olha como dá vontade esse mundo Tu batendo na minha porta No fumo, no fumo Lembra que eu um dia fui atrás Pedi pelo amor de Deus, volta pra mim E tu respondeu falando simplesmente Não me liga mais Eu não liguei Eu não liguei Olha como dá vontade esse mundo E tu batendo na minha porta No fumo, no fumo Eu não liguei Olha como dá vontade esse mundo E tu batendo na minha porta No fumo, no fumo Alô meu parceiro Cadu Martins Vivia numa kitnet, do nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha, ela morava na minha rua Viajava de busão, do nada venceu na sua vida E o povo aqui comenta, trabalha com que essa novinha Agora tem carro de luz e o celular da maçã Ai meu Deus, essa novinha tem olifãs Viajava de safari, o outro pra destetar Ai meu Deus, essa novinha tem olifãs Vivia numa kitnet, do nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha, ela morava na minha rua Viajava de busão, do nada venceu na sua vida E o povo aqui comenta, trabalha com que essa novinha Agora tem carro de luz e o celular da maçã Ai meu Deus, essa novinha tem olifãs Viajava de safari, o outro pra destetar Ai meu Deus, essa novinha tem olifãs Alô, éberto olhou Alô, Feliz Queiroz, Mercadoria Para o simbolismo, chama-me Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha vaqueira Eu tento mais em mim, não sai teu cheiro Empregno e não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covardia sua Pedi pra que esquecesse e larga da minha vida Sabendo que não dá Queria esquecer Se a bofela da puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Queria esquecer Se a bofela da puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no seu beijo Só penso no seu beijo Alô, meu parceiro Arquilão Parceiro Arquilão Parceiro Arquilão E eu tamo junto Oh, sucesso Ainda sinto o gosto do seu beijo Minha vaqueira Eu tento mais em mim E não sai teu cheiro Me pega em dor e não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covardia sua Pedi pra que esquecesse e larga da minha vida Sabendo que não dá Queria esquecer Se a bofela da puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Queria esquecer Se a bofela da puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no seu beijo Só penso no seu beijo Eita foda Paguei só pra mim Tava no grau e até sarei na hora Ela tá gravando e desgravando Já tem tempo Chegou Um áudio Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu Que sensação ruim Bem quando me perdeu E o ladrão levou o que era meu Liguei de voz assim Com um áudio que dizia Então volta pra mim Ela tá gravando e desgravando Já tem tempo Chegou Um áudio Nem quando andei Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu Que sensação ruim Nem quando me perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei devoso assim Com um áudio que dizia Então volta pra mim Oh, 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 oh Ei, canção apaixonada Célua Estilizada Célua Estilizada Alô, meu parceiro Felipe Amorim Que canção Como é que a gente faz Quando a relação Acabe o sentimento Não Aonde é que a gente vai Quando a gente se revida Mas a vida joga a gente Na mesma direção O povo fala de você O povo fala de você pra mim O povo fala de mim pra você Nada conspira pra gente se esquecer E a saudade vai acumulando A gente igual em cada eu te amo Meu coração vai sofrendo calado Igual o seu aí do outro lado A gente tenta até seguir em frente Mas só quem tem o detalhe pendente É que o amor não terminou Junto com a gente Célua Estilizada E não me dá backfeeds 365 Esse é o melhor site de apostas do Brasil Alô, meu parceiro André Alô, meu parceiro André Olha como é que a gente faz Quando a relação Acabe o sentimento Aonde é que a gente vai Quando a gente se revida Mas a vida joga a gente Na mesma direção O povo fala de você pra mim O povo fala de mim pra você Nada conspira pra gente se esquecer E a saudade vai acumulando A gente igual em cada eu te amo Meu coração vai sofrendo calado Igual o seu aí do outro lado A gente tenta até seguir em frente Mas só quem tem o detalhe pendente É que o amor não terminou Junto com a gente Célua Estilizada Em nome da Univac Esse é o melhor centro universitário do Brasil Ei, meu parceiro Silvano Sá Que canção é essa, pai? Célua Estilizada Ultrafromoções O que humil a gente não separa Eu sou o fogo, você minha brasa Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo, você grita A gente briga, mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Deseja até de tarde pra nós dois Depois, depois, depois O meu coração é seu Todo e o seu Seu coraçãozinho é meu Todo e o meu Que o seu coração é seu Tinho, tinho, a gente não separa Eu sou o fogo, você minha brasa Água de chuva em nós, quando o clima está quente Quando falo baixo você grita, a gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor, aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois, depois e depois e depois O meu coração é seu, toque o seu Seu coraçãozinho é meu, toque o meu O meu coração é seu, toque o seu Seu coraçãozinho é meu, toque o meu Ô, 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 ô É mais um lado, mago velho, mais utilizado Me diz aí aonde quer chegar, com suas mentiras, suas promessas Mas nessa eu não caio mais não Você procura mais ver que você só quer me fazer sofrer Como é que tem coragem de falar em sentimento Se o seu coração é louco dentro Isso lá é amor, isso lá é paixão Isso é só vontade de me usar no seu colchão Isso lá é amor, isso lá é paixão Isso é só vontade de me usar no seu colchão Olha o dedinho aqui dizendo não Olha o dedinho aqui dizendo não Luan estilizado pra bater no coração Me diz aí aonde quer chegar, com suas mentiras, suas promessas Mas nessa eu não caio mais não Você procura mais ver que você só quer me fazer sofrer Como é que tem coragem de falar em sentimento Se o seu coração é louco dentro Isso lá é amor, isso lá é paixão Isso é só vontade de me usar no seu colchão Isso lá é amor, isso lá é paixão Isso é só vontade de me usar no seu colchão Olha o dedinho aqui dizendo não Olha o dedinho aqui dizendo não Bora meu parceiro, carro super nova Pé da super a formaturas Tamo junto Na pegada do coiote Sinto, senta e dada não tô Sem querer, às vezes ainda lembro Nosso relacionamento Sem querer eu olho nossas fotos Leio mensagens antigas Desde que a gente terminou Eu sem querer me lembro todo dia Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu transo Mas eu não te esqueço Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu transo Mas eu não te esqueço Eu não te esqueço Sempre, senta e dada não tô Sem querer, às vezes ainda lembro Nosso relacionamento Sem querer eu olho nossas fotos Veio mensagens antigas Veio mensagens antigas Desde que a gente terminou Eu sem querer me lembro Eu sem querer me lembro todo dia Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu bebo, eu beijo, eu transo Mas eu não te esqueço Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu transo Mas eu não te esqueço Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu bebo, eu beijo, eu transo Mas eu não te esqueço Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu transo Mas eu não te esqueço Eu não te esqueço Pegada no coiote de velho Eita, porração Alô meu parceiro, eu não me pressa Chegou uma mensagem Bora ali no barzinho Passei da casa dela Ela subiu na minha vez Tava tão feliz A gente dançou Tomando a gelada Ela me beijou Mas me embriaguei Meu olho fechou E quando eu acordei Ela se vai, meu amor Com o boy da Hilux A gata se mandou Nem o espetinho dela terminou Com o boy da Hilux A gata se mandou Com o boy da Hilux A gata se mandou Nem o espetinho dela terminou Com o boy da Hilux A gata se mandou Com o boy da Hilux Sublime 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 Tamo junto A mais pura natureza Nem o espetinho dela terminou Nem o espetinho dela terminou Com o boy da Hilux A gata se mandou A gata se mandou Com o eu aqui no pé do ombro do motor Cê não vai estimizar Cê não vai estimizar Eu sei nem entender como foi Que eu me peguei pensando em nós dois Pois não posso deixar pra depois Se eu te perdi pra ficar prometo Que não vai embora Sem tempo a perder, bebê Já passou da hora Se você se entregar pra mim Peço só mais um pouquinho Oh, 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 oh Carpina se vendila Mas é melhor sem roupa Tentando entender qual o poder Dessa garota Pra acabar com costura No pai do pai Tão louca A vida se vendila Mas é melhor sem roupa Tentando entender qual o poder Dessa garota Ai, ai Pra acabar com costura No pai do pai Chama! Alô meu parceiro Enéas Galera da Agrossete Tamo junto A agricultura levada a sério é lá Eu sei nem entender como foi Que eu me peguei pensando em nós dois Pois não posso deixar pra depois Se eu te perdi pra ficar prometo que não vai embora Sem tempo a perder, bebê Já passou da hora E você se entregar pra mim Peço só mais um pouquinho Louca! Ainda se vendila Mas é melhor sem roupa Tentando entender qual o poder Dessa garota Ai, ai Pra acabar com costura No pai do pai No pai Tão louca A vida se vendila Mas é melhor sem roupa Tentando entender qual o poder Dessa garota Ai, ai Pra acabar com costura No pai No pai Chama! Na pressão! Vai, fez bofinho! Qual será a sensação? Que ela sente se olhar no espelho E vê que é a mais gata Que desde novinha Se olha de feliz Ela sente sem cuidado Que não mata Abusada Lá da Zona Norte Com a cara feijada Ai, meu Deus! Olha o jeito que ela passa Finge que não tem de nada Ai, meu Deus! Me dá santa paciência Vou precisar de coragem Ai, meu Deus! Vi ela de cantinho Reparei do jeitinho Que ele cabelo cacheado Quem me dera ser o cara Quem me dera ser abençoado Celuã estilizar E o parceiro Paulinho Algo mineral sublime Tamo junto Bora, vai! Tu tem um jeito de parecer Eu não te conheci Se até dizem onde tu mora Até lembro um pouco Daquelas olhinhas Que cola no chão Que vem da aldeota Mas esse teu jeito de maluca Maloqueira treinada Criada em qualquer rua Eu que me deixa intrigado Fico Mas o nego tá tão na tua Quanto que tu cobra Pra sair da minha cabeça Pode ser no pico Escutando que eu te esqueça Mas não que eu queira Ai, meu Deus! Olha o jeito que ela passa Finge que não tem de nada Ai, meu Deus! Me dá santa paciência Vou precisar de coragem Ai, meu Deus! Vi ela de cante Reparei do jeitinho Que ele cabelo casqueado Quem me dera ser o cara Quem me dera ser abençoado Coragem não me falta O que me falta é só Parece muita areia Pra minha caminhonete Alma de pipa voada Vivida nessas estradas Coração calejado De tanto espectro O que eu vou falar em casa Pro espelho Espelho meu Se no ato da cantada Ela não me respondeu Sempre fui dar revoada E do nada aconteceu Gata tomou meu coração Um dia salto pra você Embolei nesse cadeiro Viajei no rebolado E vi que você colocou Meu coração pra rebolar Não existia golpe em paz Sigo alto indignado Vendo minha alma náfragar Ai, meu Deus! Olha o jeito que ela passa Fijo que não tem de nada Ai, meu Deus! Me dá santa paciência Vou precisar de coragem Ai, meu Deus! Vi ela de cante Reparei do jeitinho Que ele cabelo casqueado Quem me dera ser o cara Quem me dera ser abençoado Vim pro telefone Penso logo que é minha nega Mas é só a moça do telemarketing Querendo arrumar pra mim uma despesa Não dá mais pra se iludir Esperando ela voltar Aquela boca já deve ter outra boca Pra ela beijar Agora é chorurô E álcool na cabeça Como é que eu vou viver Sabendo que perdi a minha nega Agora é chorurô No olho desse besta Como é que eu vou viver Sabendo que perdi a minha nega Oh, oh, oh Oh, 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 oh Eita, coza! Vou pro meu parceiro, Dessa Santana E no telefone penso logo que é minha amiga Mas é só a moça do telemarketing querendo arrumar pra mim uma despesa Não dá mais pra se iludir, esperando ela voltar Aquela boca já deve ter outra boca pra ela beijar Agora é chororô e álcool na cabeça Como é que eu vou viver sabendo que perdi a minha nega? Agora é chororô no olho desse besta Como é que eu vou viver sabendo que perdi a minha nega? Alô, 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 José Wilson Meu parceiro Rafael Cego, tamo junto Júnior CDs Júnior Cego, tamo junto Júnior Cego